Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. E nós agora vamos nos preparar para a nossa oração da noite especial. E hoje nós iremos realizar a terceira oração para quebrar o coração de pedra. Lá em Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 19, Deus fala Dar-lhe-ei só um coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Nós estamos num propósito de seis noites de oração, para que Deus venha tirar ou quebrar os corações de pedra. Muita gente tem um familiar, tem um amigo, tem um conhecido, tem alguém que faz parte da vida dele que tem o coração de pedra. E é muito difícil você lidar com aquela pessoa que tem o coração de pedra, porque, primeiramente, ela não aceita conselhos. Ela sempre acha que ela está certa. Então fica difícil. Mas, Deus fala de quebrar o coração de pedra, de transformar o coração, e Ele já tem feito isso na vida de muita gente. Inclusive, eu já tenho recebido testemunhos dessa oração que começamos a realizar. Hoje é a terceira oração. Você pode, já escrevendo aqui nos comentários do canal, o seu pedido de oração, os nomes daqueles que você quer que Deus transforme o coração deles. Antes de fazer a oração, eu quero convidar você, que não é um inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal, e se juntar a nós para ser abençoado com as orações. Todos os dias estamos aqui orando para Deus abençoar as pessoas. E essas orações têm ajudado. Para você receber a oração, é só se inscrever. Clica no botão abaixo do vídeo agora em inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, e compartilhe essa oração. Para mostrar o seu agradecimento, não esqueça de dar o seu like. Vamos falar com Deus? Então vamos agora orar. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença, meu Pai. E estamos aqui unindo a nossa fé para a nossa oração da noite especial. Hoje é a terceira noite, meu Pai, que nós oramos para que o Senhor venha quebrar o coração de pedra. Para que o Senhor venha transformar o coração do familiar, do amigo, do parente, daquele que faz parte da vida dessa pessoa. Aqui nos comentários já estão sendo deixados os pedidos de oração e aqui já estão sendo deixados os nomes daqueles que precisam ser visitados pelo Senhor, que precisam passar por uma mudança no coração, meu Pai. E eu oro por essa pessoa que está nesse propósito, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que está todas as noites aqui orando comigo, às vezes até com lágrimas, pedindo a mudança do coração. Às vezes é a mudança do coração do marido, que trata os outros de fora como se fossem reis e trata os de dentro de casa como se fossem escravos. Às vezes é o coração do filho, é o coração da filha que não se importa mais com os pais. Não ouve mais os pais. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Às vezes tem aquele filho, aquela filha que está há anos sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe. E isso dói muito no coração dos pais. Mas nessa noite nós oramos para que o Senhor venha mudar o coração. Muita gente também não consegue perdoar. Muita gente guarda ódio no coração. Guarda um ódio, um rancor e não consegue se livrar desse ódio. Mas o Senhor aqui diz de transformar, de quebrar, de tirar esse coração duro e dar um coração abençoado, um coração de carne dirigido pelo teu Espírito Santo. Então, meu pai, que nessa noite o milagre aconteça. Que o Senhor abençoe com o teu poder no nome de Jesus Cristo. Eu oro o meu Senhor também, como sempre temos feito aqui, pelos sustentadores da obra de Deus, aqueles que estão sendo um instrumento e têm compartilhado as orações aqui do canal com todos os seus contatos. Deus abençoa os sustentadores. Abençoa essa pessoa. Que ela tenha uma noite tranquila, que ela possa dormir, que o coração dela possa sossegar. Abençoa esse que trabalha no período noturno, meu pai. Meu Deus, fortalece também o coração dessa pessoa. Porque às vezes o nosso coração fica entristecido devido à ingratidão que a gente vê nos outros devido à traição, o desprezo e tantas coisas erradas. Então, fortalece o coração dessa pessoa. Meu pai, hoje é a nossa terceira oração para quebrar o coração de pedra. E eu tenho a certeza absoluta de que o Senhor já está fazendo a obra na vida dessa pessoa e na vida daqueles que ela tem orado nessas dias, nessas noites, nesse propósito que estamos fazendo. Eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza que através desse propósito que nós estamos realizando, o Espírito Santo, Ele já está fazendo a obra no coração daqueles que você tem pedido para Ele. Agora, você não pode quebrar esse propósito. amanhã, eu estarei aqui de volta no mesmo horário para realizar a quarta oração. Então, você não pode de maneira nenhuma falhar. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que Deus transforme o coração. Então, você não fale. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora aqui no canal. acione o sininho, todas as notificações. Não esqueça de dar o seu amém. Você pergunta, amém, pastor? Sim, o seu amém é o seu like. Sabe a mãozinha que tem aqui embaixo do vidro, joinha? clica nele sempre que a gente estiver orando aqui. Isso mostra que você gosta e concorda com as orações. Tá bom? Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Amanhã, eu vou estar de volta no mesmo horário com a quarta oração para quebrar o coração de pedra. Fica com Deus. Deus abençoe você.